Vamos começar? 8 x 9, 72 8 x 10, 80 8 x 1, 8 8 x 2, 16 8 x 3, 24 8 x 4, 32 8 x 5, 40 8 x 6, 48 8 x 7, 56 8 x 8, 64 8 x 9, 72 8 x 10, 80 Agora vamos ver se você aprendeu. Eu pergunto e você responde. Vamos começar? 8 x 1 8 x 2 8 x 3 8 x 4 8 x 5 8 x 6 8 x 7 8 x 8 8 x 9 8 x 10 8 x 1 8 x 2 16 8 x 3 24 8 x 4 32 8 x 5 40 8 x 6 8 x 6 8 x 7 56 8 x 8 64 8 x 9 72 8 x 10 80 8 x 9 8 x 9 9 x 9 9 x 9 9 x 9 10 x 9 10 x 9 10 x 9